Em 21 de dezembro de 2022, foi apresentado ao Serviço de Vistoria Veicular da Delegacia Regional de Caratinga uma caminhonete, sendo verificado que o mesmo apresentava indícios de adulteração e clonagem. Após vistoria e apreensão, com o prosseguimento das investigações, foram periciados o veículo e os documentos apresentados. Houve êxito em recuperar a identificação original da caminhonete, que havia sido alvo de roubo à residência, ocorrido em novembro do ano passado em Belo Horizonte, praticado por criminosos que estariam fortemente armados. A documentação de transferência também era falsa. De acordo com a Polícia Civil, o adquirente do veículo, possivelmente de boa fé, alegou que possuía uma vistoria cautelar privada da caminhonete. A Polícia Civil salienta que as adulterações de veículos por vezes são de difícil detecção, recomendando-se maior cautela quando da aquisição deste.